O mercado de carros zero quilômetros está acelerando em Minas Gerais. No mês passado foram registrados 70 mil emplacamentos no estado. A tendência é não perder o pique nas vendas. A reportagem está aqui, pode balançar. De acordo com a FENABRAVE, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o mês de novembro foi de alta na venda dos veículos novos no estado, com mais de 70 mil emplacamentos registrados. Mas este gerente de uma concessionária em Governador Valadares explica que é preciso saber analisar esta crescente. Para poder falar um pouco do mês de novembro, precisamos puxar um pouco os meses passados. O mês de outubro foi um ano bem atípico, bem conturbado, bem diferente no mercado. Novembro deu equilibrado e agora em dezembro estamos tendo uma época extremamente diferente, um cenário de incerteza. Dezembro geralmente é um ano que as vendas vão alavancando, vão subindo, mas esse ano é um cenário de incerteza e estamos de uma maneira equilibrada até o presente momento. A gente teve sim um aumento, principalmente comparado a novembro do ano passado. Então, no ano de 2022, sim, nós vemos um aumento de vendas se comparado ao período de 2021. Ainda conforme a Fenabrave, essa aceleração no comércio automotivo neste mês representa um aumento de quase 40% se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o gerente-geral de quatro grupos que vendem carros aqui na região, Vinícius Franco, o controle da pandemia do novo coronavírus explica o resultado positivo. No meio da pandemia estava faltando mercadoria. Agora as fábricas já voltaram à normalidade, não está faltando nem veículo, nem peça. Este, aquele, ambos à venda. Porém, o expediente reduzido durante os Jogos do Brasil era uma preocupação das concessionárias que precisam bater as metas de dezembro. Com a eliminação da seleção brasileira, a expectativa é que fique mais fácil alcançar este número. Voltando à normalidade, mês de dezembro é um mês que tem mais fluxo, desce o terceiro, meta, o pessoal quer viajar já de carro novo, já é um mês com bastante expectativa.